A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Registro aqui as presenças, dando o quórum, constando o quórum da deputada Laura Serrano, deputado José Reis, deste deputado que ora preside, com a vênia do nosso amigo, deputado doutor Eli Tarquinio, e também, remotamente, a participação do deputado Ulisses Gomes, deputado doutor Eli Tarquinio, nosso presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e também do deputado Sávio Souza Cruz, e ainda participando do deputado Raul Belém e deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de Lei Complementar nº 53 de 2001, em primeiro turno, que altera a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, relator deputado Cássio Soares. Passo a ler agora o parecer. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei Complementar nº 53 de 2021, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, o Projeto de Lei em Epígrafe altera a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo nº 1, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo apresentado pela comissão que a precedeu. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, a linha D do Regimento Interno. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que o projeto, na forma original, invade o campo de atribuições do Poder Executivo. Por isso, apresentou o substitutivo nº 1, a fim de suprimir os vícios constitucionais do texto. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, entendeu que o substitutivo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça é satisfatório e que a matéria coaduna-se com os princípios da administração pública. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto de lei em epígrafe e o substitutivo apresentado pretendem garantir o direito de férias-prêmio adquirido pelos servidores públicos do Estado, quanto ao seu uso fruto e recebimento em espécie, não criando despesas para o erário. Como o substitutivo nº 1 aperfeiçoa a proposição, consideramos que ela deve prosperar nessa forma. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 53 de 2021, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer. Em discussão, parecer? Para discutir, presidente? Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos deputados e à deputada que compõem essa comissão e a todos que acompanham os trabalhos. O projeto, primeiro, quero agradecer a Vossa Excelência pelo parecer, também cumprimentar os colegas parlamentares que estão conosco virtualmente. Esse projeto de lei complementar surgiu da necessidade de nós termos algum parâmetro, regras claras, transparentes, objetivas, de modo que os servidores que conquistem um direito tenham uma previsão e o Estado também possa se planejar na execução deste direito. Atualmente, há uma desigualdade no Estado. O governo não trata de forma igual os seus servidores. Então, você tem determinados setores que rapidamente têm o seu direito não só reconhecido, mas pago, em detrimento de servidores, como é o caso das professoras, que demoram anos para ter o seu direito não só reconhecido, mas ter o seu direito efetivado. Então, o que nos motivou a apresentar esse projeto, que agora tramita aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, é exatamente a necessidade de uma regra clara e, principalmente, você ter um planejamento. Então, eu gostaria de pedir aos colegas o voto favorável, ao parecer de Vossa Excelência, de modo que as questões de constitucionalidade foram lá resolvidas na comissão pertinente, que foi a de Constituição e Justiça, e de modo que nós possamos ter uma regra, de modo a ter prazo para que o governo do Estado planeje e execute aquele direito já adquirido pelo servidor. Nós não estamos acrescentando nenhum direito, nós estamos simplesmente cuidando de preservar, de cuidar daquele direito adquirido pelo servidor. Nós estamos falando no caso das férias-prêmio. No momento, então, que o servidor passa a ter o direito de receber por elas, que o Estado tem um prazo determinado para fazê-lo. Essa ausência de planejamento não está de acordo com uma administração pública que quer ser transparente nos seus atos, fazendo com que a gente tenha um grande acúmulo de benefícios que não são pagos, fazendo com que você tenha um tratamento desigual, você tem setor do funcionalismo, que no momento em que se aposenta, no mês seguinte recebe todos os direitos. A professora demora cinco anos, dez anos, não sei, cada professor é um tempo infinito. Então, esse é o objetivo do projeto de lei, trazer uma regra, de modo que a gente tenha transparência e condições para que todos se planejem. O servidor saiba do prazo, o Estado com prazo estabelecido, ele se organize e, assim, direitos que foram conquistados sejam respeitados e preservados. Repito, nós não estamos inovando, acrescentando nenhum direito, nós só estamos estabelecendo aí um prazo para que isso possa ser feito. Eu queria, ao finalizar, exatamente fazer a leitura do vencido na Comissão de Constituição e Justiça, de modo que todos que estão nos acompanhando possam ter aí todo o conteúdo, para ver quão prática é a ideia que nós trabalhamos e que agora está em discussão e votação aqui na Comissão de Constituição e Justiça. O substitutivo apresentado pela CCJ, agora que também trazido pelo relator, estabelece no seu artigo primeiro que o pagamento das férias-prêmio convertidas em espécie quando da aposentadoria será efetivado em até seis meses após a publicação do ato de aposentadoria. Então, o direito adquirido pelo servidor, que é o pagamento de férias-prêmio, aqueles que têm, não são todos os servidores que têm o direito de receber em espécie as férias-prêmio, que esse direito, então, depois da sua aposentadoria, o Estado tenha prazo para pagar. É uma coisa extremamente simples, objetiva e que traz transparência ao processo. Quando da aposentadoria, o Estado tem que ter prazo para fazer o pagamento de um direito que foi adquirido pelo servidor de acordo com as regras estabelecidas pela legislação. Então, esse é o objetivo e a origem desse projeto. E é por isso que eu peço aos colegas o voto favorável, ao parecer, do relator Cássio Soares, exatamente para a gente trazer equilíbrio, transparência, tratar de forma igual todos os servidores que têm uma regra clara e que todos possam se organizar dentro dessa regra, seja a administração pública que tem que executar esse direito, seja o servidor que tem o direito a receber. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Beatriz Serqueira, e continuo em discussão o parecer. Não havendo quem mais queira discutir, encerra-se a discussão em votação o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone. Está aprovado por unanimidade o parecer. Obrigada, gente. Projeto de Lei nº 949, de 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio e pânico em unidades prisionais e socioeducativas no âmbito do Estado de Minas Gerais. Relator, deputado Cássio Soares. Passo agora a ler o parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 949, de 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Nos termos do artigo 140 do Regimento Interno, vencido o prazo da Comissão de Constituição e Justiça, para emitir seu parecer sobre a proposição, ela foi remetida ao exame da Comissão de Segurança Pública, que opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Venha agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. A proposição tem por objetivo determinar que o Poder Executivo implemente sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico nas unidades prisionais e socioeducativas do Estado. Para tanto, são estabelecidos prazos e metas para apresentação ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais de projeto individualizado de prevenção contra incêndio e pânico para cada unidade prisional ou socioeducativa, bem como para a instalação dos instrumentos preventivos específicos em norma técnica regulamentar. O projeto determina ainda que o diretor da unidade prisional ou socioeducativa estará sujeito a sanções administrativas de advertência por escrito, multa e interdição do estabelecimento em caso de descumprimento das obrigações nele estabelecidas. O artigo 3º, por sua vez, determina a obrigação de se afixar laudo de vistoria e liberação para o funcionamento da unidade emitido pelo Corpo de Bombeiros. A afixação deverá ocorrer em local de ampla visibilidade e fácil acesso ao público externo, sob pena de interdição imediata do local. O autor do projeto afirma em sua justificação que o respeito às normas técnicas de prevenção e combate a incêndios nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos implica, em última instância, a observância dos próprios direitos dos indivíduos que serão encarcerados dentro de um prédio que, além dos projetos hidráulicos e elétricos, deve conter o projeto normativo de acordo com as regras de execução penal em vigor no país. Vem sido o prazo da Comissão de Constituição e Justiça para emitir seu parecer sobre a matéria e, a pedido do deputado Sargento Rodrigues, o projeto foi remitido ao exame da Comissão de Segurança Pública nos termos do artigo 140 do Regimento Interno. Em sua análise de mérito, a Comissão de Segurança Pública lembrou que a matéria reporta-se ao disposto no artigo 144 da Constituição da República, que estabelece a segurança pública como dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A Comissão destacou também que, com o objetivo de colher subsídios para sua apreciação e seu aperfeiçoamento da matéria, foram solicitadas informações das secretarias de Estado, as quais o tema compete, bem como ao Corpo de Bombeiros Militar, cujas manifestações encontram-se anexadas à proposição. Diante das informações prestadas pelos órgãos estaduais e em atenção ao princípio da consolidação das normas e a correta técnica legislativa, a Comissão de Segurança Pública apresentou o substitutivo nº 1. O novo texto propõe alterações na Lei nº 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado. As alterações sugeridas buscam aprimorar o conceito de edificação ou espaço destinado ao uso coletivo e estabelecer que as unidades prisionais socioeducativas do Estado tenham prioridade na implementação das ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, consideramos que a implementação das medidas constantes no projeto original e no substitutivo apresentado não implica despesas para o erário ou renúncia de receitas, tampouco contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial à Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Acreditamos que tais medidas, sobretudo as constantes no substitutivo nº 1, aperfeiçoam a legislação estadual referente à implantação e execução de planos de prevenção e combate a incêndios, de forma a submeter aos efeitos da norma vigente as edificações e os espaços pertencentes ao Estado. Vale lembrar que tal política já é preconizada pelo Executivo, por meio de normas gerais. Porém, conforme a manifestação da comissão que nos antecedeu, tais normas não trazem a especificidade buscada pelo projeto, tampouco a matéria tratada de modo eficaz na regulamentação existente. Assim, tem-se como oportuna a disciplina da matéria por lei, incluindo-se no ordenamento jurídico regra específica revestida de status hierárquico superior e de maior estabilidade ao longo do tempo. Considerando os motivos aqui descritos, não verificamos empecilho ao prosseguimento da proposição sob análise desta Casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 949, de 2015, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Segurança Pública. Este é o parecer que coloco imediatamente em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão em votação o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone. Está aprovado o parecer por unanimidade. Projeto de lei nº 4.949, de 2018, em primeiro turno, de autoria do deputado Carlos Henrique. Relatora, deputada Laura Serrano. Indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Relatório. De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto de lei em epígrafe acrescenta o parágrafo 3º no artigo 1º da Lei nº 17.159, de 21 de novembro de 2007, que trata de normas para a instalação e a manutenção do sistema de ar-condicionado em ambiente de uso coletivo. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 1 da comissão precedente, com a emenda nº 1 que apresentou. Tenha agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102.7 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e estudo tem por objetivo tornar obrigatória a disponibilização de ar-condicionado nos veículos doados pelo Estado para fins de transporte público de pacientes. Por meio de requerimento aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi a matéria encaminhada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e à Secretaria de Estado de Saúde, SES, para que os órgãos informassem se existem critérios pré-estabelecidos a respeito das características dos veículos doados pelo Estado, inclusive no que se refere ao objeto do projeto de lei em questão. Em resposta, CEPLAG encaminhou a nota técnica nº 32, CEPLAG, DCTO, 2018, por meio da qual a Diretoria Central de Transportes Oficiais se manifestou no sentido de que o decreto nº 47.539, de 2018, que dispõe sobre a gestão da frota de veículos oficiais do Poder Executivo, admite, no parágrafo 1º de seu artigo 15, a possibilidade de que os veículos adquiridos ou locados pela administração pública estadual sejam equipados com ar-condicionado, de modo que automóveis para transportes de pacientes adquiridos para doação também podem conter o acessório, visando o melhor conforto dos usuários e promovendo a saúde e bem-estar da população beneficiada. O setor ressalvou, no entanto, que a lei aplica-se apenas para as futuras aquisições. A manifestação em questão foi, posteriormente, ratificada pela nota técnica SCGL-CPLAG nº 1º de 2019, emitida pela Superintendência Central de Gestão Logística. Por sua vez, a SESA apresentou, em resposta à diligência, três documentos elaborados por setores técnicos da pasta. Por meio do memorando SES, Sub-VPS, SVS, DVSS nº 304, de 2018, a Diretoria de Vigilância em Serviços de Saúde apresentou uma manifestação favorável à proposição, tendo em visto o maior conforto proporcionado aos pacientes e sugeriu que o projeto contemple a questão da manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, incluindo a troca periódica dos filtros, conforme a orientação do fabricante. Na sequência, por meio do memorando SES, Sub-VPS, S-R-A-S, nº 28, de 2019, a Superintendência de Redes de Atenção à Saúde informou que os veículos utilizados pelo Sistema Estadual de Transporte em Saúde, SETS, já são equipados com ar-condicionado, conforme a exigência da deliberação Sib-SUS-MG, nº 2.728, de 22 de maio de 2018, e apresentou posicionamento favorável à proposição. Por fim, a manifestação da Diretoria de Logística e Patrimônio, nos termos do memorando SES, Sub-Sius, S-G-D-L-P, de 94 de 2019, também foi favorável ao projeto. Ressaltou que todos os veículos para transporte de pacientes doados pelo Estado, no âmbito da SES, de 2015 até a presente data, já possuem ar-condicionado. Considerando as respostas recebidas aos pedidos de diligência em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a matéria se relaciona à proteção e defesa da saúde, inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal, de competência legislativa concorrente, e apresentou o substitutivo nº 1 para atender ao princípio da consolidação das leis, com o fito de acrescentar à Lei nº 23.303, de 2019, o conteúdo dessa proposição. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde considerou meritória a medida proposta pelo projeto, uma vez que poderia contribuir para o bem-estar dos pacientes que se deslocam a outras localidades para receber atendimento, e concordou com o substitutivo da comissão precedente. O colegiado considerou necessário, no entanto, alterar a redação do caput do artigo 1º A, a que se refere o artigo 1º do substitutivo, tendo em vista que o Estado necessita de um determinado prazo para adequar seus veículos. Para tanto, apresentou a emenda nº 1, que dá nova redação ao dispositivo mencionado, no sentido de que seu comando seja atendido na forma de regulamento. Naquilo que compete a esta comissão analisar, cabe ressaltar inicialmente que as manifestações apresentadas pela Secretaria de Estado de Saúde em resposta à diligência, deixam claro que a equipagem dos veículos para transporte de pacientes com ar-condicionado já é prática universalizada no órgão desde 2015, bem como que a medida possui respaldo em normativa da Comissão Intergestores Bipartite-CIB, qual seja a deliberação CIB-SUS-MG, nº 2.728, de 22 de maio de 2018. Dessa maneira, do ponto de vista orçamentário financeiro, a despesa referente à aquisição do sistema de ar-condicionado para os veículos em questão já é prevista e executada no orçamento do Estado desde o exercício de 2015, conforme manifestação expressa do órgão responsável pela política pública de saúde. Não se trata, portanto, de criação de despesa nova ou onerar o erário, mas sim de estabelecer em sede de lei ordinária aquilo que já é feito pelo Executivo com lastro em norma infralegal. Além disso, a emenda nº 1 da Comissão de Mérito, ao estabelecer que a medida será adotada na forma de regulamento, garante o respeito à autonomia do Poder Executivo quanto à forma de sua implementação, inclusive no tocante ao controle das disponibilidades orçamentárias e financeiras necessárias para fazê-lo. Não vislumbramos, portanto, óbvices de natureza orçamentária e financeira à aprovação da matéria. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.949, de 2018, em primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 da Comissão de Saúde. É esse parecer. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Em discussão, parecer. Não há quem queira discutir. Dessa forma, encerro a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer, manifestem-se pelo microfone. Está aprovado por unanimidade o parecer da deputada Laura Serrano. Projeto de lei nº 824, de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Zé Reis, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérpretes ou tradutores de libras nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, fundacional, e nas empresas concessionárias de serviços públicos do Estado e das outras providências. Eu designio no relator o deputado Dorgal Andrada, que está ausente e, por falta de pressupostos regimentais, eu retiro da pauta. Projeto de lei nº 1544, de 2020, que altera a lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, de autoria da deputada Andréa de Jesus, tendo como relatora a deputada Laura Serrano. Indago a relatora a deputada Laura Serrano se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. O projeto de lei em epígrafe de autoria da deputada Andréa de Jesus altera a lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, FÉ, criado pela Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, retorna agora o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do art. 102, inciso 7, combinado com o art. 189 do Regimento Interno, segue anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em análise pretende alterar a Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, FEH. Nesse sentido, o projeto busca incluir, entre as modalidades de intervenção do FEH, a concessão de dois auxílios financeiros emergenciais. O primeiro visa atender a transferência domiciliar da mulher em situação de violência doméstica e familiar, e o segundo, as famílias chefiadas por mulheres atingidas por calamidades decorrentes de desastres naturais. Outra modificação proposta diz respeito à inserção de novos beneficiários no FEH, quais sejam mulheres em situação de violência doméstica e familiar, e famílias chefiadas por mulheres que tenham sido atingidas por calamidades decorrentes de desastres naturais. Amplamente debatido em primeiro turno, o projeto foi aprovado na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O referido substitutivo aprimorou o escopo do projeto original, ao especificar entre as modalidades de intervenção previstas no artigo 4º da Lei nº 19.091, de 2010, a concessão emergencial de auxílio para transferência domiciliar. Conforme manifestação desta comissão, no primeiro turno, consideramos que a implementação das medidas constantes no projeto original e no vencido não implica despesas para o erário ou renúncia de receitas, tampouco contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial à Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Ademais, reiteramos que tais medidas buscam aprimorar a implantação e a execução de programas vinculados a políticas habitacionais para a população de baixa renda no Estado, sem, contudo, majorar ou alterar a estrutura do fundo criado para esse fim e a composição dos recursos financeiros a ele destinados. Sendo assim, não verificamos óbvio de natureza orçamentária e financeiro a aprovação nessa casa do projeto sob análise. Conclusão. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 1544, de 2020, na forma do vencido em primeiro turno. É esse o parecer. Muito obrigado, deputada Laura Serrano, pelo parecer. Em discussão, o parecer da deputada Laura. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão do parecer e em votação o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone. Está aprovado por unanimidade o parecer da deputada Laura Serrano. Passamos agora ao projeto de lei nº 2.218, de 2020, em primeiro turno, que institui o sistema estadual de atendimento integrado à pessoa com transtornos do espectro autista no Estado e da outras providências. Autor, deputado Cristiano Silveira. Relator, deputado Ulisses Gomes. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Só um minutinho aqui, só para... Claro. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Presidente. Pois não. Ouvindo, presidente? Está me ouvindo? Sim. De autoria do deputado Cristiano Silveira. O projeto de lei nº 2.218, de 2020, tem uma estadual de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, no Estado de Minas Gerais e da outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição de Justiça e concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade nas emendas nº 1, 2 e 3 que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência perdeu o prazo para emitir o seu parecer sobre a proposição que foi encaminhada à comissão seguinte nos termos regimentais. Vem agora a nossa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 do regimento interno combinado com o artigo 102. A proposição em estudo tem por objetivo, segundo o justificativo do autor, implementar os sistemas integrados de cuidado, inclusão e amparo para as pessoas com TEA e suas famílias. Ainda de acordo com ele, o projeto visa inovar nas políticas mineiras, precisamente por trazer o caráter não só entre as diferentes áreas de atuação do Estado, mas também entre os diversos órgãos e entes federativos. Em seu exame preliminar, a CCJ, a Comissão de Constituição de Justiça, considerou que, do ponto de vista jurídico formal, não há óbvio a tramitação da matéria. Todavia, identificou a necessidade de aperfeiçoar a proposição em determinados pontos, razão pela qual propôs o final das emendas número 1, 2 e 3. A emenda número 1 visa alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 4º, de modo a suprimir a lista de especialidades ali elencada. Uma vez, segundo a Comissão, estabelecer em lei um rol tão extenso de especialidade não é de boa técnica legislativa, bem como as características e as necessidades das pessoas com TEA são muito particulares e, assim, a terapêutica necessária deve ser indicada e motivada em cada caso concreto. Já a emenda número 2 propõe retirar o capto do artigo 6º e a especificação dos órgãos do Poder Executivo, que ficarão responsáveis pela implementação do sistema. Segundo o parecer da Comissão, tal especificação deve ser evitada para que seja preservada a prerrogativa do auto... Perdão, a prerrogativa de auto-organização dos poderes. Já a emenda número 3, por fim, visa suprimir a proposição, o parágrafo único do artigo 6º, o artigo 7º e o artigo 9º, uma vez que, segundo o entendimento da Comissão, tais dispositivos invadem a espera de ação privativa do Poder Executivo e violam o princípio da separação dos poderes. A Comissão de Defesa dos Direitos da Petrobras perdeu o prazo para emitir o parecer sobre a proposição que foi encaminhada à comissão seguinte, nos termos do requerimento ordinário número 1.143, de 2021, definido por despacho da presidência em conformidade com o inciso 7º do artigo 232, combinado com o artigo 140, ambos, do regimento interno. Naquilo que compete a esta comissão analisar, entendemos que a redação original do artigo, do parágrafo 1º do artigo 4º, ao elencar especialidades de atendimento a serem disponibilizados pelo Poder Executivo, acarreta para a administração pública obrigação de fazer consistente na contratação de profissionais ou empresa prestadora de serviço para disponibilização de atendimentos ali alencado. Nesse sentido, haveria na população de despesa para o erário, de modo que seria necessária a apresentação do documento alencado nos incisos 1 e 2 do artigo 16 e do artigo 17 da Lei Complementar 101 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, a emenda número 1 da CCJ soluciona este problema em questão ao suprimir do projeto de hall de especialidades a serem ofertadas, esgatar, portanto, a competência do Poder Executivo de definir como serão executadas a intervenção, neste caso, e a reabilitação e atenção integral àqueles que têm a necessidade de pessoas com TEA, de acordo com o entendimento dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento. Quanto às demais emendas, concordamos com as colocações da comissão, que é competente para tratar as questões competentes de constitucionalidade e legalidade. Nesse sentido, presidente, não vislumbramos, portanto, óbvios de natureza orçamentária a aprovação da matéria. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.218 em primeiro turno com as emendas número 1, 2 e 3 da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, caro deputado Ulisses Gomes. Em discussão, o parecer do deputado Ulisses, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão, passo à votação. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer, manifestem-se pelo microfone. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei, o parecer do deputado Ulisses Gomes, quanto ao referente ao projeto de lei número 2.218 de 2020. Projeto de lei número 3.285 de 2021, em primeiro turno, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, retiro da pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 10.605 de 2022, de autoria da Comissão de Administração Pública, requer, seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências com vistas a ampliação do parcelamento do imposto sobre propriedade de veículo IPVA em 5 a 12 parcelas e a manutenção do valor da tabela do cálculo de incidência do imposto do último ano, considerando-se a dificuldade da maioria dos proprietários de arcar com o alto custo dos combustíveis, em especial daqueles que dependem do veículo para o trabalho. Em votação, o requerimento. Os deputados que desejarem rejeitar o requerimento manifestem-se pelo microfone. Está aprovado o requerimento de número 10.605 de 2022. Requerimento número 10.608 de 2022, também de autoria da Comissão de Administração Pública, requer, seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que seja realizada auditoria a fim de apurar o desvio na destinação de R$ 428 milhões referentes aos recursos oriundos do termo de reparação pago pela Vale SA ao Estado de Minas Gerais, atribuídos aos investimentos no transporte ferroviário urbano de passageiros. no anexo 1 da Lei nº 23.830 de 2021, que foram remetidos ao Governo Federal para criação do veículo de desestatização de investimentos SA em desconformidade com o artigo 3º da mesma lei, bem como para esclarecer a viabilidade ou não do Estado em receber os serviços prestados pela CBTU, de modo a garantir a sua sustentabilidade financeira em concomitância com os possíveis aportes estaduais na ampliação e manutenção do sistema de transporte coletivo em Belo Horizonte. Este requerimento que eu coloco em votação, os deputados que desejarem rejeitar o requerimento, manifestem-se pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento de comissão de nº 11.260, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e deputado André Quintão, que trata exatamente do mesmo assunto do requerimento aprovado anteriormente, de nº 10.608, de 2022. Vamos colocá-lo em apreciação? Vou ler o requerimento para conhecimento de todos. As deputadas e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência, seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que seja realizada a auditoria a fim de apurar o desvio na destinação de R$ 428 milhões referente aos recursos oriundos do termo de reparação pago pela Vale SA ou Estado de Minas Gerais, atribuídos aos investimentos no transporte ferroviário urbano de passageiros, anexo 1, da Lei nº 23.830, de 2021, que foram remetidos ao Governo Federal para a criação do veículo de desestatização VDMG Investimentos SA, em desconformidade ao artigo 3º da mesma lei, bem como para esclarecer a viabilidade ou não do Estado em receber os serviços prestados pela CBTU, de modo a garantir a sua sustentabilidade financeira em concomitância com os possíveis aportes estaduais na ampliação e manutenção do sistema de transporte coletivo em Belo Horizonte. Colocarei em apreciação também, e possivelmente no plenário, eles serão anexados. Em votação o requerimento, os deputados e as deputadas que desejarem rejeitar o requerimento manifestem-se pelo microfone. Não havendo quem queira rejeitar, está aprovado o requerimento. Ainda, requerimento de comissão de número 11.314, de 2022, de autoria do deputado Carlos Henrique, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças COFIN em Belo Horizonte, à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e ao governador do Estado, pedido de providências para que se inclua nas verbas destinadas ao atendimento emergencial e ao atendimento aos atingidos pelas fortes chuvas que assolaram o Estado de Minas Gerais, os agricultores familiares que perderam suas casas e lavouras para incluí-los não apenas nos programas de aluguel social e destinação de verbas emergenciais, também para incluí-los no programa estadual de moradias, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Com os cordiais cumprimentos, desde já agradecemos e aguardamos. Em votação, o requerimento, os deputados que desejarem rejeitar o requerimento manifestem-se pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Registro aqui ainda a participação e presença do deputado e amigo Braulio Brás. Indago aos deputados e deputadas se há mais alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo, eu quero agradecer a participação de todos, desejar ao nosso sempre presidente, deputado Elita Arquínio, melhoras do seu quadro e que logo esteja reestabelecido e de volta às atividades junto com a gente aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.